Olá, meus amores! No vídeo de hoje, iremos aprender o passo a passo desse laço maravilhoso. Olha que riqueza, meus amores! Super amei esse laço, ele é super fácil de fazer. O nome é laço travesso, fica a coisa mais linda, tá? Eu fiz com fita de gorgurão e essa fita aqui maravilhosa, que deu um detalhe a mais, mas você pode fazer colorido, uma cor só. E é muito linda essa fita, ó. Olha essa azul aqui. Você encontra na Bia Fitas, que é parceira do meu canal. Tá aqui na telinha pra vocês o site, o meu cupom de desconto, lindos, da K5. Você usa no final da sua comprinha e você ganhará 5% de desconto, tá, meus amores? Vai ficar também na descrição deste vídeo. Se já gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like, que é importante pra mim. Se inscrevam no nosso canal, não esqueçam aí de ativar o sininho para não perder nenhuma dica do canal. Me sigam no meu Instagram, arroba Camila Amigos da K, eu posto tudo em tempo real. Compartilha muito este vídeo que você estará me ajudando. Esse vídeo chegar a mais pessoas para conhecer meu trabalho. Deixe seu comentário se você gostou. E bora lá pro passo a passo. Meus amores, esse laço, ele fica com o tamanho, eu diminuí um pouco, tá? Olha aqui, ó. Aproximadamente, deixa eu tirar daqui, uns 11 centímetros. Como eu falei, eu diminuí ele só um pouquinho. Já deixei a primeira parte já adiantada, que é a mesma coisa que iremos fazer nesse daqui, tá? Para o laço todo, você vai usar quatro pedacinhos. Ó. Quatro pedaços de 36 centímetros. Quatro pedaços de 36 centímetros. Fica a critério de vocês, tá? Se vocês vão usar base, se vocês não vão usar base. E bora lá. Primeiro de tudo, você vai juntar as duas partes. Vamos juntar as duas partes e vamos queimar pra colar isso aqui, tá? Ó. Ó. Essa cor azul aqui, texturizada, eu quero que fique nessa parte aqui de dentro. Então, eu vou colocar pra cima. Junto tá as duas pontinhas e vamos marcar o meio com o alfinete. Preste atenção, pessoal. Não é um laço difícil. Só requer um pouquinho só de atenção. Deixa eu pegar aqui uma agulha boa. Ó. Vou marcar aqui no meio. E vamos começar, ó. Vamos começar com essa pontinha aqui. Vou pegar e vou jogar pra cá. Tá vendo, ó? Joga assim. E vou colocar pra trás. Ó. Tá aqui. Coloco para trás. E arruma aqui. Vou virar pra você visualizar, ó. Bem certinho no alfinete. Tá vendo? E vamos colocar um bico de pato. Feito isso, vou fazer a mesma coisa com essa parte aqui, ó. Da esquerda. Jogo pra cá. Joguei pra cá. Vou colocar aqui atrás. Tá bom? Vou virar e vou organizar aqui, ó. Bem no alfinetinho. Vou colocar outro biquinho de pato. Coloquei. Agora, eu vou virar assim, ó. Tá vendo? Deixa eu acertar aqui direitinho. É o seguinte. Eu vou pegar aqui e jogo pra cá. Deixo bem rente aqui. Tá vendo? Eu já coloco um alfinete ou um bico de pato aqui. E agora, a gente só vai pegar essa partezinha. A gente vai jogar para dentro. Tá vendo, pessoal? Joga para dentro e vai subir. Tá? E se preocupa em organizar aqui certinho. E dobra aqui bem pertinho desse alfinete do meio. Essa parte aqui, a gente vai fazer isso aqui, ó. Tá dobrada. A gente vai fazer isso. No final também, a gente vai organizar mais certinho, ó. Aqui que eu também tenho que me preocupar de estar colocando bem certinho, ó. Quase no meio. Aqui é só questão de paciência, tá? Ó. Até aí, tudo bem. Deixo aqui. Esse aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu começo por aqui, tá? Que eu achei mais fácil. Já dou uma arrumada aqui, ó. Já vejo que tá aqui certinho. Já coloco o bico de pato. E agora, eu só subo mais um pouquinho aqui. Já dobro para dentro. E vou levando até aqui, ó. No meio. E já vou fazer isso aqui. Ó. Ficando assim, ó. No final, a gente dá mais uma arrumada. Tá? Aqui tá tudo ok. Vou tirar. E vou colocar aqui. Na hora do alinhavo, gente. É a hora que a gente vai organizar mais, tá? Não se preocupem. Olha, só não tira ainda o alfinetinho ou agulha do meio. Vamos lá. Linha e agulha. Vamos lá, pessoal. Agora, para o alinhavo, tá? Daqui pra cá no meio, serão quatro pontos. Ó. Largo. Um. Dois. Três. Agora, é a hora que eu te falei que você tem que organizar certinho pra pegar, ó. Quatro. Pera aí, que não foi. Quatro. Vou tirar a agulha. E... Ó. Agora, colocar bem aqui do ladinho, tá? Ó. Prontinho. Do lado outro. Pera aí, essa parte que eu falei que é um pouco chato. Mas, se você quiser também deixar um espaçozinho, também pode. Ó. Um. Dois. Tiro tudo aqui. Três, quatro. Ó. Vem aqui, tá? E agora, só a gente puxar isso. Puxo e vou, ó. Organizando. Como eu falei pra vocês, no final a gente vai acertar. Se você quiser passar a agulha por dentro, eu vou arrematar do lado mesmo. Porque essa minha agulha, que ela não vai aguentar, que é fininha. E arremato aqui atrás. Corto. E prontinho, gente. Olha que coisa mais... Rica e fofa. Agora, vamos só colar isso. Passa a minha colinha quente mesmo. E dou uma grudada. Dou uma segurada. Olha, pessoal, como ele fica. Tá vendo? Que fofurinha. Eu não vou finalizar beco de pato, tá? Mas, eu vou mostrar pra vocês como que fica. Fita número dois, tá? Passa aqui no meio. Eu não gosto de dar duas voltas, tá? Mas, fica a critério de vocês sempre. Já queimo, tá? Para não desciar. E já venho aqui, ó. E passo. Colinha. Olha isso, gente. Agora, é só você arrumar o laço. E prontinho. Ó. Que eu quero assim. Olha que fofura, gente. Amei esse lacinho. Coisa mais fofuxinha. Fala que não é. Então, meus amores. Então, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like. Compartilha muito, muito este vídeo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau.